Amores, tô aqui, tô de volta, a louca chegou! Quem me acompanha sabe o que aconteceu comigo um tempo atrás que o meu WhatsApp foi hackeado. Quando eu me senti assim, invadida, quase que um soco na cara, né? Diferença nenhuma de um assalto à mão armada. Parei pra pensar que a nossa vida fica todinha ali naquele celular, todas as fotos. Eu, pelo menos, uso a minha rede social como se fosse o meu álbum de fotografia. Mas, na real, eu sou da época do álbum de fotografia. E aí eu decidi trazer o TBT pra hoje. O TBT não é amanhã, hashtag TBT? O nosso TBT vai ser na quarta, porque é assim que funciona aqui no Sem Filtro. Tá, meu bem? Então sejam bem-vindos que eu vou contar a história dessas fotos. E não são poucas. Muito bem. Aí, naquela tensão, eu falei, quer saber? Onde é que tá minhas fotos, gente? Eu quero mais fotos, eu preciso de mais fotos. Eu gosto de foto no papel, assim. Aí a gente foi buscando umas fotos, olha aqui, ó. Eu não vou saber contar a história de todas, mas essa aqui foi uma festa fantasia que o Miguel foi, Miguel Falabella, foi vestido de bateria de escola de samba e eu fui de freira, gente. Olha aqui, ó. Isso aqui faz um século, mais ou menos. Essa foto é da Helena. Não tem muita coisa aqui. Momento Parintins, Boibumbá. Momento muito amor. Ó, num dos encontros com a minha amada Hebe. Tem tantos encontros aqui, vocês vão ver muitos ainda. Olha esse abraço. Olha, olha que abraço. Olha eu e o Luciano Huck para a mundo. A gente começou juntos. Na Jovem Pan, no Torpedo da Pan. Apresentava esse programa na rádio, que era todo domingo, das 7h às 10h da noite ao vivo. Tônia Carreiro. Olha aqui. Hashtag TBT de um momento especial da minha carreira. Troféu imprensa, quando eu recebi de melhor apresentadora. Eu e ele. Olha ele aqui. Eu recebendo, tá aí o meu troféuzão imprensa. Meu primeiro book. Tereza Pinheiro. Ai, que bonitinho. E aqui atrás, ó, tá a data. Para vovô, vovó e vovô, com muito amor e carinho, dos meus nove anos, de sua neta Adriane, 17 de 7 de 1986. O Vitório tem nove anos, não consegue escrever isso. Vou guardar isso pra mostrar pra ele já. Vocês não estão entendendo, eu tô de choque. Aqui, ó, minha letrinha. Quantos carnavais, olha eu e ele. Fala, Léo. É. O amor. Não, é o amor, às vezes é. Não mistura com ele, hein. Ô cara, Chico, grande Chico Enísio. O cara que foi o percursor desse humor todo que a gente tá aí vendo na internet. Ele que já, lá atrás, andava na frente do seu tempo. Muito na frente. Minha professora do pré-primário. Tá aqui, ó. Olha, gente. Formatura da Adri. Tá escrito. Olha a minha formatura. Ai, olha que quando eu tava trabalhando lá na Fórmula 1 e conheci o Ayrton. Não, foi exatamente nesse dia que eu tava carregando o guarda-chuva da Shell. Conheci ele nesse dia. Essa foto é emblemática. Bem emblemática. Programa número 100 do A Show. 100 programas. Mãe, nessa foto aí você me conheceu o papai? Não. Não, eu já conheci porque conheci o seu pai desde que eu tinha 18 anos. Mas, a gente não namorava. Mas eu já conhecia ele, claro. Quem é essa? Ah, essa foto eu tô com o Luciano Zafir. Eu e o Luciano Zafir. Ele é o pai da Sasha. Eu sou do Sasha. Você conhece a Xuxa? Sim, conheço. Eu já vi falar dela. Ele era marido dela. Ele é pai da filha dela. Até autografada, tá vendo? A gente fez um editorial de moda. Aliás, foi bem bonito esse editorial. Né? Porque ele modelava e eu também. Aqui, olha. Essa foto é irada. Eu fui no casamento da Sara Oliveira. Sabe a Sarinha Oliveira? A Sara Oliveira. A Sara, que era da MTV, passou pra Rede Globo. A Sara. Mas eu tava saindo do casamento. Dá uma olhada na quantidade de bem casado que tem na minha mão. Sérgio, isso pode? Olha, é uma vergonha. É uma vergonha nacional, gente, essa foto. Olha a pessoa, olha. Sarinha maravilhosa de noiva. Eu, Ivete. Olha a quantidade. A Ivete tá com três. Eu tô com 450. 450 bem casados na mão. Olha o dito aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Que vergonha. Vai, Galisteu. Olha eu e a Ana. Eu e a Ana Maria Braga. Maravilhosa. Muito maravilhosa. Minha amiga amada. Mais uma vez. Eu com a minha loirona. Hebe e outro momento. Olha, eu amo essa foto. Ai, amo. Gente, eu tenho tantas fotos apaixonantes. Hashtag TBT dessa felicidade. Eu, Tom Cavalcante e Hebe Camargo. Deve ser uma coisa zero trabalho, porque eu tô bem tosquinha, né? Ó, não tenho make, não tenho nada. Deve ser num jantar em algum lugar. Aqui um momento meu que eu trabalhava no zoológico. Ah, louca. Alimentava animais no zoológico. É verdade, gente. Isso aconteceu. Eu tinha um quadro que eu falava, você pensa que é fácil? E eu usava a profissão do outro pra provar pra vocês o quanto era difícil. Então, assim, eu fui alimentadora de bichos. Eu colei outdoor na época do outdoor. Você não é da época do outdoor, amor? Tinha outdoor na cidade de São Paulo, al rodo. Aí eu subi aquelas escadas e colhei. Talvez foi uma das coisas que mais me deu medo de fazer. Gente, momentos... Peito pra cima. Truque de sutiã. Olha isso, loiríssima. Com truque de sutiã. Não, e esse look? Para! Olha o look. Calça diz, camiseta e uma botininha branca. Carta ao look. Carta ao look. Aqui, ó. Eu tinha seis anos. Eu vou contar uma coisa. Eu achava que esse vestido era a coisa mais chique que eu tinha. Uma prima minha meio hippie é que tinha feito pra mim esse vestido, né? Todo no tie-dye, ó. Bem hippongo. E eu só queria usar ele. Então, nessa fase, nessa minha idade, a maioria das fotos que eu tenho, eu tô com esse vestido. Minha mãe falou que eu tirava do corpo, lavava e queria pôr ele de novo. Que nem roupa de futebol de menino. Era o meu. Era o meu uniforme de futebol. Era esse vestido meio tie-dye, meio hippie. Não tirava por nada. Olha aqui minha banda, tá? Vou mostrar várias do Meia Soquete. Porque a minha banda, meu amor, olha aqui. Meia Soquete. Débora, Cíntia, Calu e eu. Essa aqui era a nossa coreógrafa. Meu carnaval. Saindo aqui de São Paulo. Primeira vez que eu desfilei em São Paulo na Rosas de Ouro, que eu fui rainha de bateria da Rosas. Fui bem nua, né, gente? Bem peladinha da estrela. Olha essa! Meu amado amigo Fausto Silva. Ele já me deu uma entrevista, quem disse que não. Agora, só eu achei que tava bom pra apresentar um programa assim. Que belo turbante, hein, galista? Às vezes também, hein? Olha aqui, ó. Outro turbante. Sempre adorei um borogodó na cabeça, ó. Ó. Olha aqui, ó. Sempre com uma coisa na cabeça, ó. Com trem no cabelo. Com o cabelo geneticamente modificado. Tá vendo? Ó. Recebendo uma benção do Papa. Com trem na cabeça, ó. Outro momento cabelos diferentes, podia fazer uma só dos cabelos e dos penteados. Que eu vou te falar, é cada penteado e cada look, olha. Essa foto é emblemática, né? Uma foto do velório do Ayrton. Eu era uma menina, né? Quando eu conheci o Ayrton eu tinha 19 anos. Aqui eu tava com 21. 20 pra 21. Namorei ele um ano e meio, mas 19 já tava fazendo quase 20. E aqui eu já tava com 21, na verdade. O Prost, todo mundo que acompanha a Fórmula 1 sabe, era um arquirrival, assim, do Ayrton nas pistas. E eles tinham uma rixa daquelas. Brigavam, um ultrapassava o outro. E sempre meio que brigavam, assim, mas não brigavam de porrada. Mas tinha uma coisa meio, você é meu rival. Isso era muito claro. Nas pistas. Fora das pistas também. Eu lembro que uma vez eu tava entrando com ele num restaurante, o Prost tava, ele deu meia volta e saiu. Mas sem queimar a cara. Então eles não conviviam muito. Mas o Prost foi um dos que carregou o caixão dele. E aí eu tenho essa foto com muito amor, ó. E ele tava transtornado. E foi no dia do velório do Ayrton que eu pude conhecer o Prost um pouquinho mais. E pude perceber no Prost a mesma genialidade, sabe? Um cara, mas ele tinha um lado humano que nos últimos meses, antes de acontecer esse acidente, ele se aproximou do Ayrton. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Eles começaram a se falar no telefone, porque o Prost corria na Williams. O Prost era o piloto da Williams. E aí o Ayrton entrou no lugar do Prost, na Williams. E então eles acabaram, de alguma forma, se falando. Não que viraram amigos, mas eles fizeram coisas que eles nunca fizeram durante a vida deles inteira. E aí nos últimos dois meses, três meses, eles acabaram se aproximando muito. E... quem diria, né? Que ele pegou um avião e veio e carregou o caixão do Ayrton. Essa foto pra mim é muito emblemática. Ai, olha só, eu com o Gugu e o filho do Gugu. Olha o tamanho do filho do Gugu, gente. O cara hoje... Tem barba! Para, mundo, que eu quero descer. Olha essa foto, Gugu! Olha essa foto. A gente tava na Praia do Forte, lugar que até hoje eu passo Natal e Réveillon. Aqui na minha paixão, porque eu sou apaixonada por montanha-russa. Eu adoro parque de diversão. E aqui eu fui naquele Six Flags, que tem lá em... Esse Six Flags em L.A. Essa foto foi no lugar onde o Vitório foi concebido. E eu me lembro dessa foto porque eu voltei grávida dessa viagem. Olha isso, gente. Eu estava em Punta Cana, eu e o Ale. Punta Cana tem coisas exóticas, macacos, por exemplo. Que a gente tira foto. Mas foi nessa viagem que eu namorei e voltei com o Vitorinho na barriga. E eu fiquei bem animada com o Punta Cana. Tô quase voltando pra lá pra ter mais um, gente. Porque Punta Cana, meu amor, é mar e cama, cama e mar. Mar e cama, cama e mar. Mar e cama, cama e mar. Mar lindo, cama maravilhosa. Você sabe que eu sinto falta da foto-foto. Essas fotos são todas antigas. Eu não revelo. Vocês revelam as fotos hoje em dia? Então, aí eu fico, assim, com uma nostalgia boa, sabe? De mostrar essas fotos e contar as histórias e relembrar esses momentos. Se vocês gostaram dessa pauta e querem que eu fale mais e mostre mais e procure mais e cavuque mais fotos pra que a gente fale dos looks, dos cabelos, enfim. Vocês avisem aí nos comentários que eu faço isso feliz da vida pra vocês, tá? É que dá um trabalho. Mas aí o Xalana dá aquele jeitinho, porque ele vai procurando, ele vai cavando, aí ele procura durante a semana e quarta-feira que vem a gente manda mais. Então, diz aí se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E aí, ó, nosso TVT hoje foi na quarta-feira. Hashtag TVT. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Aqui tem alguns bons anos da minha vida. Sempre trabalhando, mas sempre muito feliz. Tchau. Tchau. Tchau.